Pra quem você dá o anel? Maurício Nascimento Você dá o anel ou não dá? Não, dou não Você não dá o anel? Não Tori Ramos Mano é muito cabeludo, eu me livre, deve ter cabelo em tudo quanto é canto Deve dar até pra fazer trancinha nas coisas, então eu não quero não Você dá ou não dá o anel pra essa pessoa? Oi! 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 Dó demais! Ele dá o anel pra Wesley Safadão Oi! Oi! Põe uma música pra ele dançar aqui Menina é diferente, não é? Sabe, né? Sou uma benção Travessura de criança, né? Travessura de criança De criança não, você já é velho, tá pinho, você só não cresceu Olha, eu sou trinteia, mas eu sou um bebezinho ainda, Siqueira É? Eu mamar até hoje, Siqueira Desaparece Desaparece Tchau Tchau, vai, já apareceu Boa, boa, boa É, tá aí